Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Em Passo Fundo, jovens estão desenvolvendo atividades no meio rural com o propósito de permanecer no campo. No norte do estado, pasto com suplementação para alimentação do rebanho leiteiro, uma forma mais econômica e muito eficiente de produção. Terceira edição da Festa do Pêssego em Pelotas marca a abertura da safra. No quadro Janela Rural, guardiões da agrobiodiversidade, saberes tradicionais conservando riquezas. Na capital estadual do Pêssego de Mesa, uma receita deliciosa com a fruta da estação. Nesse dia 6 de dezembro comemoramos o Dia Nacional da Extensão Rural. Em 1948, nascia em Minas Gerais a primeira Emater, marcando aí então a extensão rural no Brasil, o início da extensão rural no Brasil. E no Rio Grande do Sul, em 1955, nascia a Ascar, que veio então trazer a extensão rural para o Rio Grande do Sul. Mais tarde, em 1977, tivemos então a criação da nossa Emater, nascendo efetivamente a Emater Ascar aqui do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos 2.120 extensionistas rurais vinculados à nossa entidade. Esse trabalho da extensão rural, em conjunto com a assistência técnica, efetivamente trazem o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí um crescimento da economia, através do trabalho forte da nossa instituição, mas temos em especial o desenvolvimento das famílias, uma ação social muito forte, trabalhando grupos como quilombolas, indígenas, pescadores, agricultores familiares. E através deles então se promove sim esse desenvolvimento, apostando no trabalho sério e focado dos nossos extensionistas. Fica aqui o meu registro, em nome da Emater Ascar do Rio Grande do Sul, os nossos parabéns à extensão rural e o agradecimento a todos os nossos colegas que fazem, em conjunto com as comunidades, o desenvolvimento, o crescimento e a melhoria de qualidade de vida das nossas famílias. Vida longa à extensão rural do nosso Rio Grande do Sul. Em uma mesma família, quatro jovens estão desenvolvendo atividades no meio rural e com o firme propósito de permanecer no campo. Você vai conhecer essa história que vem lá da comunidade Santa Gema, no município de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. A família Polo enfrentou problemas com a produção leiteira no ano de 2017 e acabou abandonando a atividade. Mas isso não ficou assim. Os filhos de seu Ourides, Fábio e Maurício, deram um novo começo para essa história. Quando isso aconteceu, Fábio resolveu ajudar a esposa Maria Beatriz na produção de mudas, atividade que ela já fazia com a família antes de casar. Já Maurício e Jaqueline, ele estudante de medicina veterinária e ela estudante de direito, viram no retorno da produção de gado de leite uma oportunidade de renda e de qualidade de vida. E agora vamos conhecer um pouco desses dois jovens casais. Fábio e Maria Beatriz são casados há três anos. Ela já produzia cactos e suculentas. Ele, ao ajudar ela na produção, se apaixonou pela atividade. Trabalhei desde pequena, eu sempre gostei de trabalhar com as plantas, me sinto bem. E começou ali, fui fazendo devagarinho, levando na feira aos pouquinhos. E foi devagarinho, foi aumentando. E trouxe o marido para a atividade também. É, ele participa agora. Para mim é muito bom estar participando, ajudando. E para vocês sempre foi claro de ficar no meio rural, vocês sempre tiveram esse pensamento. Você morou um tempo fora, né, Fábio? Isso, eu fiquei um tempo na cidade, nem tinha conhecido a Maria naquela época. E depois daí o pai teve um problema de saúde, tive que voltar, ele pediu para voltar, eu voltei. Daí investimos na atividade leiteira, deu o problema. Daí nesse meio termo eu conheci a Maria, nós casamos e ela trabalhava com a suculenta, então eu só dei continuidade. E como é que foi esse processo de sucessão com os pais, com o teu pai aqui na propriedade, né? Isso foi natural? Vocês sentaram e conversaram? É, um pouco a gente conversou, não 100%, mas a gente conversou, né? Que nem ele pediu para eu voltar, eu trabalhava na cidade, né? Tinha um emprego razoavelmente bom lá, mas como ele pediu para eu voltar, eu voltei. Investiu nas vacas, né? Porque a gente tinha umas vaquinhas ali, trabalhava ali e investimos pesado ali, né? Fizemos sala de ordem nova, estruturas novas, daí a gente começou a trabalhar aqui. Daí como meu irmão está fazendo faculdade, daí o ganho reduziu um pouco. Ele ficou agora começando a tocar de novo a atividade e eu vim para cá. E o pai sempre está nos apanhando, né? Tanto ele como eu, sempre dá o apoio, sempre incentiva a nós. E a tendência é, daqui para frente, ficar, aumentar cada vez mais e ficar aqui, até quando Deus quiser. Maria Beatriz, o que tem de melhor em viver aqui? Ah, eu acho que é a tranquilidade, assim, o ambiente. Trabalhar com o que a gente gosta. E quais são os projetos e planos para o futuro? E um dos nossos projetos que está começando a se concluir é a nossa casa, né? A questão da nossa casa, que nós mesmos estamos fazendo, então é um... Graças a isso aqui e mais outras coisas, a gente está realizando um sonho que é fazer a nossa casa. Voltamos agora para a história de Maurício e Jaqueline. Com 14 vacas em lactação e planejamento para aumentar as pastagens, estão certos de que fizeram uma boa escolha. Sempre foi um sonho meu trabalhar com vacas, sempre gostei de estar aqui na terra, trabalhar com esses animais. É uma paixão minha, não me vejo fazendo outra coisa. Até tentei, fiz uns estágios com pequenos animais, mas não é meu foco. Então, resolvi voltar, conversei com o pai e a mãe aqui, e minha mulher. Resolvi voltar, então, para investir as dificuldades. É muita dificuldade para nós fazer, mas é uma coisa que tu gosta, então não adianta, tem que ir por cima de todas as coisas e fazer o que você gosta e é isso. Está gostando, está feliz? Estou muito feliz, muito feliz, com certeza. E você segue fazendo a faculdade? Com certeza, sigo fazendo a faculdade veterinária e vou terminar ela, passo ela pelas minhas vacas, que é o que eu quero fazer. Tudo que eu aprendo lá, eu tento fazer aqui para melhorar cada vez mais a qualidade das vacas. E a qualidade de vida? Muito boa. Não tem outra melhor. E a Jaque é esposa, então, do Maurício, é do meio urbano. Jaque, conta um pouquinho da tua vida. Eu sou da cidade, né? Eu vim agora de pouco, passo direito. Vim no susto, porque nós conversamos e não, vamos entrar, vamos seguir, né? Mas é isso aí. Minha vontade é seguir no ramo do direito depois, mas vou estar sempre junto ajudando no que ele precisar com os animais e tudo mais. Você já ajuda aqui, trabalha junto durante o dia? Sim, direto, direto. Sempre piquete, tira-leite, estou sempre disposta a ajudar. E aprendeu rapidamente? Como é que foi? Demorei um pouquinho, porque não é bem facinho, mas depois, é que nem a dificuldade, tu aprende. O dia que ficou só eu e ele, não tinham o que fazer e tive que aprender. Quais são as dificuldades que vocês encontram aqui? É aquele dia corrido, não tem? É canseira total, é... Tu acorda cedo, tu vai dormir tarde, tu chega tarde, é isso aí, não tem. E o que tem de melhor? Ah, é a animação. Tu não... Tu tá trabalhando, mas tu tá dando risada, tu tá se divertindo. Não é aquele serviço que tu tem que fazer. Tipo, tem um chefe em cima te incomodando ou algo assim, sabe? Tu tem ali, tu tá se divertindo, tu dá risada, tu... É uma diversão, não é só trabalho. O pai acompanha de perto o caminhar dos filhos e está satisfeito. Eu vejo assim, com um pouco de dificuldade pra fazer sucessão, mas acho bom que eles permaneçam aí, né? Porque eu também já fiz sucessão do meu pai pra... Eu fiquei na propriedade, né? Passamos em vários irmãos aí e eu voltei pra ficar com eles. Infelizmente, o pai faleceu, a mãe tá viva ainda, né? E agora eu tô tentando fazer dos filhos pra ver se fica. Os filhos já até foram pra cidade trabalhar. O Fábio ficou um tempo, o Maurício ficou um ano. Só que a gente tem conversa, né? Assim, pra... Que é melhor pra eles. Se eles querem aqui, eu dou todo o apoio que precisa dar, suporte que a gente tem pra dar, né? Mas... Mas é... Eles mesmos gostar deles, que eles querem ficar aí, né? E... Gosto do trabalho que tem aqui pra fazer, da profissão que tem. O Maurício Coleito, o Fábio Caorta dele ali, né? E... Estão felizes aqui, estão juntos da gente. A gente também se sente feliz, porque... Eu sozinho também já tenho problema de saúde, né? A gente não consegue tocar sozinho em propriedade. Mas tá... Eu acho que tô achando bom eles aí, né? Fazendo sucessão aí. Juventude, sucessão familiar, diversidade de produção, são alguns dos aspectos encontrados aqui e incentivados pela extensão rural. Ela é uma propriedade que a gente tem como modelo, né? Porque assim, tanto a família do Fábio, quanto a família da Maria, eles apoiaram muito que os jovens tomassem a iniciativa e tomassem a frente das atividades, né? E essa parte aqui da estufa, da produção de mudas, das suculentas, dos cactos, enfim, ela veio como uma atividade... Ela era, na verdade, uma atividade secundária e que hoje se tornou uma atividade principal. Então a gente observa que as propriedades, elas não podem ter unicamente, né? Ficarem unicamente numa atividade só. Porque se acontecer qualquer percalço, se acontecer qualquer dificuldadezinha, as famílias ficam sem renda, né? E o Fábio apostou no que era a atividade da Maria, apostou na esposa dele e todo mundo apoiou, ajudou. E hoje a renda principal deles é daqui da estufa e eles estão muito contentes com isso, né? Então a gente vê que assim, ó, reduziu também a penosidade no trabalho deles, eles têm mais tempo para lazer. Eles têm uma série de coisas que antes só com atividade leiteira eles não tinham, né? Então eles agregaram muito. O leite é muito importante ainda, né? Ele continua sendo também uma renda, então, para o Maurício, né? Hoje, mas a Maria e o Fábio, eles se identificaram mais com esse trabalho. Nós temos eles no nosso programa de gestão, né? Que é bem importante, assim, então a gente acompanha eles já há um tempo. Eles têm caderneta de anotação, eles têm uma série de coisas, né? Que a gente orienta, porque é importante essa parte da gestão. Eles têm que saber os custos deles, eles têm que saber qual é a renda deles, até para formar preço e tudo, né? E sair ali no mercado e conseguir ser competitivo. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 45,48, variação positiva de 0,04%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 142,50, aumento de 0,31%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 36,22, variação positiva de 3,34%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 79,22, queda de 0,28%. Sorgo, granífero, saco de 60 quilos, R$ 28,43, aumento de 1,90%. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 39,52, aumento de 1,72%. Veja no próximo bloco, terceira edição da Festa do Pêssego em Pelotas, marca a abertura da safra. No norte do estado, pasto com suplementação para alimentação do rebanho leiteiro. A gente já volta! Tchau, tchau! Tchau, tchau!